Valorizar por meio da cultura a igualdade de oportunidades. Hoje em Brasília foi inaugurada uma exposição de fotos sobre as mulheres que participam do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A exposição fotográfica mostra as mulheres nos espaços de trabalho das empresas que aderiram ao programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, criado em 2006. Com o título Igualdade para as Mulheres, Desafios para o Mundo do Trabalho, a abertura da exposição contou com a presença da ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci. O programa reúne boas práticas para um ambiente de trabalho mais igualitário, como ampliação de licenças maternidade e paternidade, salas para amamentação e a inclusão nos editais de concursos públicos dos temas de gênero e raça. Nós ainda temos muitos problemas a romper e muitos para que possamos conquistar mais direitos. Não conquistar apenas, consolidá-los nos diferentes ramos de produção e nos diferentes ramos do trabalho. Então, essa exposição aqui, ela é absolutamente simbólica na como a SPM está comemorando o dia do trabalho e o mês do trabalho. A exposição está no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e segue até o próximo domingo, dia 11 de maio.